Vamos aligeirar a Olímpia. Vamos, vamos lá. Está pronto? Não. Também dava um pezinho de dança? Não, nunca soube. Ia ver só. Eu nunca dancei. Uma minhota não pode dizer que não sabe dançar-te e a Olímpia. Nós íamos para as festas, para aquelas festinhas ali naquelas freguesias vizinhas. Eu sentava-me lá num murozinho, um valadozinho. A ver o bairro? A ver o bairro. Eu costumo trazer a carne lá de cima para fazer cá. Não é a mesma coisa. Porque a água dá outro sabor à carne. Faz muita comida minhota cá em Lisboa? Sim, sim, sim. Fácil, fácil. É uma coisa habitual? Habitual. As couves cozidas com feijão. Um bocado de toucinho. O meu marido é dobeira baixo, é mais farinheira. Põe uma farinheira tal como é feito. Convence as pessoas. As paisagens são deslumbrantes. A gastronomia é o melhor que existe. O sossego, a paz. Tudo. Tudo. Quem quer descansar, quem quer desanuviar, nesta altura, nada melhor do que o livro.